Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades pra você. E quem está comigo aqui no YouTube desde o início deve lembrar dos meus vlogs de limpeza, faxina, desapegos. Você é dessa época? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Pois é, se lá atrás eu soubesse do aplicativo Popsi, além de fazer tudo isso, eu ainda ganharia uma renda extra. E a dica do canal de hoje é sobre o aplicativo Popsi. Volta em mim a gente limpa o guarda-roupa e acha aquelas roupas que não usa mais, vai dizer. Então, esse casaco branco já faz um, dois invernos que eu não uso e tá na hora de desapegar. E o Popsi ajuda você a fazer isso, é muito fácil. É só tirar uma foto do item e colocar ele à venda. Ele só funciona pra Android, por isso eu tirei a foto com meu iPhone e depois usei o Android do meu marido pra fazer isso. Então, aí você loga com a sua conta do Facebook, super rápido, prático, coloca o item à venda, é só clicar em vender, seleciona a foto e sabe o mais legal? E um passe de mágica. O aplicativo sabe do que se trata, o que você tá vendendo. E daí ele coloca a descrição automaticamente. Eu achei isso incrível. Depois é só clicar em vender e compartilhar nas suas redes sociais. Como eu falei no vídeo, ele funciona para Android. Mas se você quiser baixar de forma ainda mais fácil, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Você pode acessar também pela sua loja de aplicativos. Kefra divulgou as primeiras imagens da sua primeira personagem em uma novela da Globo, Espelho da Vida. Também circula na internet vídeo dos bastidores da gravação. Olha só! E hoje, aqui no canal, eu contei sobre a entrevista que Milady Mihaly deu para o canal da Antônia Fontenelle. A publicação viralizou nas redes sociais, está em todos os portais da internet e já passou do meio milhão de visualizações. Nos stories, Antônia postou um e-mail que recebeu e que dizia o seguinte Boa tarde! Me encomendaram 500 mil dislikes e 2 mil comentários negativos no seu vídeo com a Milady. Olha que afronta da outra parte que se diz evangélica e temente a Deus. Antônia adicionou a seguinte legenda ainda Espero que isso não seja verdade. É que no caso, isso aqui é meu trabalho, não é bagunça. E o buraco é bem mais embaixo. Nego do Borel lançou um clipe com produção de Kondzilla, onde protagoniza, caracterizado de mulher, um beijo quente com o homem. Isso bombou nas redes sociais. A postagem rendeu muitos elogios, mas também muita polêmica. Internautas apontam que Nego do Borel só usou a causa LGBTQ+, para ganhar visibilidade. E trouxeram à tona publicações, curtidas e comentários do cantor nas postagens de Bolsonaro. Jennifer Prioli, que tem canal no YouTube e também uma conta no Twitter, postou por lá uma publicação sobre isso, que rendeu mais de 2 mil compartilhamentos. Também hoje aqui no canal, eu postei um vídeo sobre Kevinho, num vídeo onde durante o show, ele manda esse para bem longe. A publicação rendeu e uma seguidora aqui do canal contribuiu dizendo que ele faz isso em todos os seus shows, que é um momento da apresentação, que ele sempre faz isso. Mas que as músicas são alteradas de acordo com o repertório do momento, e por isso que a música que tocava ao fundo é uma música atual. Apesar de tudo isso, a polêmica está rodando as redes sociais. A nova atualização do Instagram traz uma novidade. Os seguidores podem fazer perguntas para os seus influenciadores digitais, quando eles deixarem a opção nos stories. Isso promete render revelações, e essas revelações já começaram. Mariana Sampaio contou nessas perguntas que está namorando. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, já sabe, clique em gostei, isso é super importante para o canal. Estou aqui todos os dias, a gente se vê, até o próximo vídeo, tchau, tchau.